Soca, 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 então vai Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade do meu beijo, da sentada Foi do teu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Vai colocando em mim, vai socando em Então vai, vai colocando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, compadreado, bolando, vai Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, compadreado, bolando, vai Soca, 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 no bubú Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Vai colocando em mim, vai socando em Então vai, vai colocando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, compadreado, bolando, vai Hoje eu vou no toque, eu vou chaveando Você do meu lado, compadreado, bolando, vai É, DJ Júnior Salles Toma no espelho, porra!